Então, a Ferrari Califórnia, provavelmente a Ferrari mais criticada das últimas décadas, muitos dizem que essa nem é uma verdadeira Ferrari, mas só dê uma escutada nisso. Eu ainda vou mais além, eu digo que os atuais carros da Ferrari de Fórmula 1 não são como esta Califórnia. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vou apresentar a Califórnia para vocês e apresentar também mais um projeto aqui da Secret Weapon. Esse diferenciado... Mas antes, considere se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos como esse. Já deixa a curtida e vem com a gente. Inauguração. Talvez a melhor palavra que defina a essência do que a Califórnia foi na história da Ferrari é essa. Inauguração. Isso porque aqui nós temos um novo segmento que a Ferrari inaugura com esse carro. Vamos falar disso nesse vídeo. Também existem diversas novas tecnologias no motor, na carroceria, na transmissão e nos eletrônicos que compõem esse carro. Novas tecnologias significam novas capacidades e novos problemas também. E a Ferrari Califórnia também inaugura diversas polêmicas como o de praxe. Então vamos aproveitar aqui e começar a falar de todas elas, começando com o próprio design. Então olhando para a Califórnia, a gente já percebe que as linhas aqui são muito novas. E perde-se um pouco o contato com aquela história de design que a Ferrari já tinha feito até então. Mesmo considerando que isso daqui é um design feito pelo estudo de Pininfarina, que é um grande parceiro, um antigo parceiro da Ferrari no design e na fabricação de carrocerias lá no passado. Já falamos disso aqui no canal. Olhando para a Califórnia, realmente a gente vê muita ousadia aqui. Mas talvez por se tratar de um segmento novo e ousado na parte da iniciativa da Ferrari, sim, eles precisavam ser ousados também no design. Aerodinamicamente falando, o design é muito aerodinâmico. A gente está fazendo um coeficiente de aerodinâmica aqui por volta de 0,3. Qualquer coisa muito próxima de 0,3 é muito aerodinâmico, quase como se fosse uma asa. Mas talvez são nos detalhes e nos vincos desse carro que a gente percebe essas polêmicas. Então a Ferrari Califórnia, parece que ela está sempre sorrindo quando você olha ela de frente. É como se o carro tivesse passado por algum tipo de harmonização facial. E a gente percebe aqui o sorriso na grelha e essa questão que os humanos sempre se relacionam muito bem, que é esse formato com os olhos e o sorriso e o nariz aqui mais ou menos. Não dá para desver isso depois que você vê a Ferrari Califórnia sorrindo para você. Muito ousado para a época, a gente entra num lado um pouco mais lúdico aqui. Ainda assim o carro não perdeu a sua elegância. A gente tem algumas linhas que são inspiradas em modelos anteriores aqui da Ferrari, mas a Ferrari Califórnia tem sim a sua própria personalidade, a sua própria cara. Além da própria face sorridente da Ferrari Califórnia, aqui na frente a gente tem diversas funções aerodinâmicas. Primeiro um spoiler dianteiro pequeno e separado do próprio para-choque dianteiro aqui. Depois nós temos entradas de ar aqui para fazer a refrigeração e fazer uma circulação de ar aqui na caixa de roda. Faz o arrefecimento do freio e também cria aqui um outro perfil aerodinâmico na caixa de roda dianteira. Depois aqui nós temos as captações de ar para as bancadas desse motor, que a gente já vai falar aqui no canal. O motor respira por aqui, essas aqui são as narinas do carro. E a gente consegue inclusive olhar o próprio material do filtro de ar, que está muito próximo ali. Ele deve molhar quando a gente está naquela situação de chuva bem intensa, mas não é um problema. Depois nós temos aqui no meio, dá para apreciar diversos radiadores desse carro. Primeiro chama a atenção um pequeno radiador de óleo, muito pequeno, um décimo do tamanho do radiador de óleo, que a gente mostrou aqui no vídeo da 599. E também o próprio condensador do ar-condicionado e o grande radiador de arrefecimento do motor. Por último, aqui em cima do capô, nós temos mais um duto, um pequeno scoop, para fazer o arrefecimento ali da baía do motor, do cofre do motor e trazer um pouquinho de fluxo de ar externo ali também. Depois aqui na lateral a gente percebe a real vocação desse carro, que é um carro para o uso do dia a dia. Então a própria altura que a gente tem aqui, ela deve ser maior, para a gente não ficar raspando nos buracos, valetas e lombadas que a gente tem aí no meio do caminho. E a gente também, olhando o carro de lado, a gente percebe as proporções. Sendo um carro de entrada, a gente vai esperar que as proporções sejam menores. E de fato, comparado com a 599, a Ferrari Califórnia é uma baby Ferrari. E lembra também muitas dessas linhas da 599, com as linhas aqui de corpo médias e essa traseira mais avantajada, mais avolumada. Focando mais na parte dianteira, nós temos o clássico brasão da escuderia Ferrari. Nós temos também essas rodas de 5 pontos em V ou em Y, se você preferir, com acabamento adiamantado de fora. A gente está falando aqui de um aro 20 para esse carro, já é um aro avantajado. E dentro do aro 20, a gente tem aquele freio de cerâmica e carbon com a pista de 6 pistões, que em suas proporções, a restante do carro, são freios bem grandes. Vamos falar sobre isso mais no final do vídeo. Por último, a gente precisa falar destas guelras de tubarão, que a princípio teriam alguma função aqui, mas o que a gente descobriu é que ela só tem uma comunicação aqui com o paralama dianteiro. Ele é oco e basicamente nós temos uma função um pouco mais estética do que funcional de fato na parte de aerodinâmica desse carro. E por último, vale também citar sobre o dreno de água que a gente consegue ver aqui dentro da caixa de roda. Bom, antes da gente falar da traseira, vai falar do que está acontecendo aqui no meio, porque está acontecendo muitas coisas aqui. Primeiro a gente percebe o logo da Pininfarina, dando a assinatura das linhas desse carro. Ali embaixo, existe uma espécie também de captador de ar, na verdade com funções muito parecidas daquelas que a gente viu ali na dianteira. E por último, dá uma olhada nessa linha do teto traseiro aqui no que seria a coluna B do carro. Veja como ela está muito mais acima do que a gente esperaria. Isso porque aqui está escondido todo o mecanismo da capota rígida desse carro, que também era uma das inaugurações na linha da Ferrari. Eu vou mostrar o mecanismo em ação agora. Bom, como você percebe, isso daqui é um teto rígido, uma das inaugurações que a Ferrari Califórnia teve na linha de produtos de carros que a Ferrari até hoje produz. Essa foi a primeira e a gente percebe também um vidro aqui e tudo isso é escondido aqui no meio do carro e do porta-malas. Bom, aqui na traseira uma espécie de tampa de porta-mala bem larga. Ela tem essa caída. Aqui a gente vê a escrita, o logo da Ferrari na sua forma tipológica e o cavalinho aqui no meio. Existe um pequeno spoiler muito leve, muito elegante e fluido e escondido aqui no spoiler a gente também tem o brake light. Integrado na tampa é obrigatório lá no mercado americano e se a gente tem o teto rebativo a gente acaba sendo obrigado a integrar algo nessa posição. Depois aqui a polêmica, esses faróis no formato de bala, são faróis simples, a gente não tem aquela dupla de faróis aqui com os faróis quadruplos. Bem polêmico esse design, mas na verdade esses faróis são basicamente os olhos da segunda face que nós temos aqui na traseira. Mas essa face, ela não está exatamente sorrindo que nem lá na dianteira, mas a gente percebe aqui os dois olhos, o nariz e a boca. Que é basicamente um spoiler bipartido para criar esse fluxo e aumentar aqui a pressão aerodinâmica no eixo traseiro. E aí depois nós temos a segunda polêmica desse design aqui na traseira, que são esses faróis integrados aqui com pisca, luz de ré e a fita refletiva. Muitas pessoas reclamam dessas linhas e confusões que estão acontecendo aqui. E por último, mais uma polêmica aqui na traseira, que são as ponteiras quádruplas, mas ao invés delas estarem na horizontal, elas estão meio que inclinadas na vertical. Isso também foi muito polêmico no lançamento dessa Ferrari. Enfim, é uma assinatura da Califórnia, inegável isso. E a gente percebe ali, no meio dessa grade que é vazada e pelas próprias ponteiras, que existem alguns roxos e alguns azuis ali aparecendo de relance. Significa que nós temos um escapamento diferenciado aqui, que nós já vamos falar sobre mais pra frente aqui no vídeo. Vamos antes falar do interior. Bom, há mais de um ano atrás, a gente fez um teste científico. Científico aqui, onde a gente explorou a viabilidade da Ferrari Portofino, que é a irmã mais velha e maior desse carro, de transportar quatro passageiros ao mesmo tempo. E aqui a gente percebe, na verdade, a origem de todo esse problema aqui na Califórnia, cujo espaço é ainda menor, mas em teoria esse carro é um carro de quatro passageiros. E aqui várias polêmicas relacionadas àquele vídeo, claro, e também à Califórnia. Então, a gente percebe aqui um sistema Isofix escondido por debaixo deste couro. Aqui estão as alças para você prender a cadeirinha. A gente tem um cinto integrado. A gente tem escondido aqui uma espécie de prateleira traseira, que tem comunicação lá com o próprio porta-malas do carro. Lá naquele vídeo foi citado que se o carro capotasse, todo mundo que estaria aqui na traseira ia passar por maus bocados, mas pouca gente percebeu que aqui se escondem sistemas de Santo Antônio ativos, que detectam a rolagem da carroceria e disparam aqui como se disparasse um airbag. e você cria uma estrutura rígida o suficiente para o carro não amassar e prejudicar os passageiros aqui atrás. Mas talvez o principal problema é o próprio espaço para os passageiros, que assim como eu mostrei naquele outro vídeo, muito elegante, mas infelizmente... Tá confortável. Bom, eu vou ficar devendo experimento científico nesse vídeo da Califórnia. Talvez quando a gente fizer da Califórnia T, a gente volta às nossas origens empíricas, certo? Bom, falando primeiro da posição de dirigir, aqui o banco é muito confortável, ajustes elétricos em todas as posições e inclusive com alguns sistemas pneumáticos aqui de apoio de cintura e coxas e também até um sistema para você aquecer o banco. Ao contrário lá da traseira, aqui na dianteira a gente tem espaço suficiente se a gente encostar os bancos lá nos joelhos do ocupante traseiro. Posição de dirigir muito Ferrari, essa posição de dirigir um pouquinho mais baixo. O volante também com ajuste eletrônico, as quatro posições. Aqui no meio um porta-trecos com uma espécie de porta-copos escondido para você meio que apoiar o copo com isso aqui aberto. Aqui também, talvez, o mesmo cinzeiro que a gente viu lá na 599. Lá o primeiro, o menor do mundo com um cinzeiro aqui. Botões para os vidros, botões para a abertura da capota. Aí a gente tem essa ponte em uma espécie de um alumínio fosco aqui que integra os comandos para a transmissão, os mesmos que a gente sempre vê basicamente em todas as Ferraris. Modo de automático ou sequencial, marcha ré e o controle de partida assistida ou launch control. Aqui nós temos um controle de ar-condicionado padrão, dual zone, sem grandes novidades. O pisca-letra aqui embaixo e aqui uma outra inauguração. O primeiro é sistema de tela multimídia com touch screen das Ferraris que não possui mapas do Brasil. Bom, aqui do lado aquela plaquinha evidenciando os 31 campeonatos de Fórmula 1 ganhos pela Ferrari até o lançamento desse carro, junto com o número do chassi do carro, o final dele. Airbag, difusor de ar, esse na Califórnia de plástico. A designação do modelo, aqui em Califórnia, muito típico de Ferrari botar isso aqui para o passageiro. Aqui a gente tem um porta-luvas com um pouco de dinheiro, álcool em gel, uns lenços e um CD. E nesse CD nós temos, eu descobri isso quando eu estava gravando em inglês, esse vídeo, a Califórnia. Então esse CD provavelmente veio junto com o carro, né? O título dele é Me Deixe Dirigir, a banda de blues da Casa Vermelha. E aqui atrás a gente tem várias músicas com títulos que fazem alusão às Ferraris, ou à temática de Ferrari, e é patrocinado pela Becker, pela Brembo, pela Delphi e pela Reiter. Nada mal. Nada contra a banda de blues da Casa Vermelha, mas aqui nós temos uma sinfonia superior, uma legítima Ferrari. Vamos falar isso daqui a pouco. Vamos terminar aqui, ainda o interior, na parte do painel e do volante. Bom, então se recentemente você viu o vídeo da 599, você provavelmente vai ter grandes lembranças do que eu estou vendo agora aqui, porque o volante, o esquema das aletas e o painel é muito parecido com o da 599, para não dizer que é o mesmo. Bom, aqui no volante, aquele volante muito parecido com o da 599, com a buzina integrada aqui na parte superior do volante. Aqui é só um airbag, que nem lá, apesar de que aqui o símbolo do cavalinho está um pouquinho diferente, um pouquinho mais flat, né? O manetino a gente percebe apenas três posições, ao contrário das cinco que a gente mostrou lá na 599. Conforto, esporte e controle de estabilidade desligado. O bip é o mesmo, né? E aqui atrás nós temos as mesmas aletas de alumínio. No caso, a gente já tem o câmbio de sete marchas aqui na Califórnia, que já está presente nos modelos mais recentes, inclusive. Começou aqui na Califórnia, outra inauguração desse modelo e a gente já mostrou esse câmbio aqui aberto no canal mais de uma vez, provavelmente. Sim, numa 458 e numa F12, mesma família de transmissões. Depois, aqui atrás, nós temos as mesmas alavancas que a gente viu lá na 599. E por fim, vamos falar do painel. Bom, o painel inteiro muito parecido com o da 599, com o velocímetro aqui na direita, a agulha do ponteiro aqui está em zero quilômetro a seis horas e ele vai até 340 quilômetros por hora. Lá na 599 era 360 quilômetros por hora. Depois, nós temos aqui do outro lado aquela tela digital, também com mostradores muito parecidos. Essa tela, na verdade, ela começa a se repetir em outros modelos da Ferrari. Lá, ao contrário da 599, que a gente tinha os botões aqui para o controle dessa tela aqui do lado direito, eles foram deslocados para o lado esquerdo. Na verdade, a gente tem alguns botões mais... Não, mais não. Eles são tão ruins como o da 599. Mas, no final, eles controlam as mesmas funções que a gente via lá na 599. E, por último, nós temos aqui no meio o destaque, que é o conta-giros com agulha também a zero horas. Nesse caso, um fundo amarelo e o corte de giros está lá por volta dos 8 mil rotações. E aqui, integrado no volante, o botão de ligar o motor. Para quem não conhece, esse cara aqui se chama F136. Uma família de motores V8 da Ferrari, legítimos Ferraris, que a gente apresenta aqui no canal desde o início, desde a primeira Ferrari que apareceu aqui no canal, foi uma 458 e lá a gente também tinha um F136. Na verdade, a F136 começa na geração anterior da 458, a F430. Lá nós tínhamos uma versão de motor central com injeção indireta e aqui na Califórnia, outra inauguração. A gente tem o F136 transformado e uma configuração de motor dianteiro, central, dianteiro ou dianteiro, se você preferir, mas também com a inauguração do sistema de injeção direta, que a gente vai ver lá depois na 458. Aqui a gente está falando de 430 litros, ou seja, o mesmo deslocamento que a gente tinha lá na F430, mas com 450 cavalos declarados e 480 newton-metros, o que é muito para essa letragem. Mas aqui a gente já falou no canal, né? Ferraris dessa época costumavam ser... prepotentes. Prepotentes. Mas se são prepotentes e não tem a potência que declaram, seriam propotentes? Enfim. Bom, a letragem pequena significa que esse tom desse motor vai ser um tom um pouco mais agudo. Se a gente somar isso com o virabrequim plano, natural desse motor, de berço e de fábrica, nós temos aquele potencial de ronco de Fórmula 1 que você já conhece, certo? Então aqui a gente tem o mesmo escapamento que a gente tinha, o mesmo sistema de válvulas que a gente mostrou lá no vídeo da 599. Apesar de que aqui a gente está com 4 cilindros a menos, mas aquele virabrequim ainda é plano. Então isso significa que... Nós temos o Fórmula 1 aqui. Mas veja, sem carga, o carro é muito elegante, muito refinado e dá para viajar longas distâncias aqui sem problemas. Mas dessa vez agora também com o teto aberto. A Fórmula você já conhece. Essa é mais um motor F136 da Ferrari com o escape da Secret Weapon. Mas este é o primeiro na configuração de motor dianteiro. E isso muda completamente todo o escapamento. Começando pela própria dianteira aqui nos coletores, saindo das válvulas de exaução que trabalham com um diagrama muito similar do que é aquele que a gente mostrou na 599 de Fórmula 1. Que começam a trabalhar com as frequências aqui e começar a jogar os tons para o agudo. Depois a gente entra aqui para os midpipes em titânio que também trabalham com essas frequências e começam a levar ainda mais os tons, caminhar para a direita do teclado, do piano. E por último também nós temos aqui os exopipes com abafadores construídos com tecnologia exclusiva da Secret Weapon de filtragens de frequências baixas e médias. E por fim só sobram os tons agudos que produzem essa sinfonia que você já conhece. Essa é a primeira Ferrari Califórnia do mundo que possui um sistema de escapamento desse jeito e talvez a única Ferrari Califórnia do mundo que tem um ronco de Fórmula 1 Ferrari. Mais ainda que as Ferraris de Fórmula 1 atuais. Certo? Você entenda. Então se eu estou em uma Ferrari com um ronco de Fórmula 1 e nós temos essa sinfonia a gente precisaria ir para Mônaco e pegar um túnel. Certo? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Desligou o motor. Start-Stop. Tem algo de muito especial nesses escapamentos que são controlados pela carga do motor que é essa. Mudando a pressão que você põe no pedal, você pode sair de um carro que está basicamente silencioso para... Isso é só 70 por hora. Mas parece 170. Ele é brava. Assim como toda italiana. Então é isso, senhores. Essa foi a Ferrari Califórnia. Uma das Ferrares mais polêmicas da sua época. Uma das Ferrares que serve de abrir alas para diversos conceitos, tecnologias e mercados. E agora com um verdadeiro ronco legítimo Ferrari com a instalação desse escapamento da Secret Weapon. A única do mundo. Ronco esse que inclusive foi aprovado até por autoridades do YouTube Automotivo Brasileiro. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avantgarde.